da Liga. Ora cá está o 11 do Rio Ave, depois da vitória frente ao Estoril para a Taça de Portugal. Tem várias novidades, basicamente todas elas trazem de volta nomes importantes ao 11 inicial, sendo que ganha destaque aqui a novidade maior, que tem a ver com o Rui Vieira, o guarda-redes, que se vai estrear no campeonato ao serviço do Rio Ave, terceiro jogo apenas com a camisola dos vilacondenses, por troca com Cássio, que está castigado para este encontro. Cá está o árbitro da partida, Hugo Miguel. Do outro lado, alterações várias também, são três, que trazem de volta ao 11 inicial, por comparação com essa derrota frente ao Estoril, os nomes de Tonel, de André Souza e também de Gonçalo Silva, sendo que Tonel e Gonçalo Silva se juntam a Gonçalo Brandão, formando aqui neste 11 um trio de três centrais. Naturalmente que um deles vai ter que abandonar essa posição e essa função, imagina-se que isso vai acontecer e, portanto, Julio Velásquez vai, certamente, trazer novidades para este encontro aqui, referente à formação do Rio Ave, é um dos, digamos, dos fatores mais possíveis deste início de partida. Não sei se o Tulipa, entretanto, já conseguiu desmontar a ideia do treinador espanhol. Debatado mais uma vez, sim, por aquilo que é disposição tática agora, percebe-se que é uma situação de três defesas. Vimos o Tonel ao centro, Gonçalo Silva pela direita e Gonçalo Brandão pela esquerda. Vamos ver depois como é que a equipa articula o momento de transição defensiva, se os laterais se metem na mesma linha ou então se jogam um pouco mais subidos. O que se vê é precisamente isso, Filipe Ferreira ser o jogador mais subido e Gonçalo a fazer aqui a cobertura, Gonçalo Brandão a fazer a cobertura ao corredor. Muito daquilo que tínhamos informado numa primeira fase, essa adaptabilidade do Filipe Ferreira poder jogar um pouco mais à frente, um jogador muito bom em termos de envolvimentos ofensivos e com grande capacidade também nas situações de cruzamento. Gastei ele a aparecer, o Belenso então com três centrais, sem nenhuma referência em termos ofensivos. Tiago Caíro foi um dos que caiu do onze titular. Sim, isso permite também efetivamente isso, Rodrigo. Que o Miguel Rosa e o Fábio Sturgeon não se fixem nos corredores, tenham liberdade para poder, nos momentos em que a equipa tem a bola, criar alguma perturbação na linha defensiva do Real. Quarto para já de Gonçalo Silva. Ela passou pelos pés de Ruben Pinto, está no outro Gonçalo do jogo do Belenso. Isto é Filipe Ferreira, André Sousa. Oito que regressa à equipa depois de ter cumprido o castigo na última jornada do campeonato. Sol Brandão. Isto é Ruben Pinto. Convida Gonçalo Silva a avançar no terreno. Tonel, Carlos Martins. Tenta chegar a Sturgeon, mas o lance aparentemente está controlado pela defesa do Riuado. Está inclusive assinalada uma irregularidade no duelo entre estes homens e nomeadamente na ação da Sturgeon. Sim, o Riuado terá que fazer o encaixe naquilo que é a organização estrutural do seu adversário do Belenso, porque senão vai perder ali momentaneamente em algumas ações o setor intermédio, porque praticamente os dois laterais a projetarem-se um bocadinho ficam com uma linha de 5 à frente da linha 3, o que acaba por superar em termos numéricos a equipa do Riuado, que tem dois médios de contenção e um médio com pivô ofensivo. É importante depois esta leitura por parte dos extremos da equipa do Riuado. Pedro Martins estava há pouco precisamente já a fazer o Riuado para um jogo em que o treinador necessário lhe criou aqui um cenário de novidão. Sim, eu há pouco fazia a referência dos extremos terem uma boa leitura e também os laterais, claramente. A linha defensiva não pode ficar numa situação tão batajosa de 4 para 2. Muitas das vezes a articulação e o ganho da igualdade numérica, ou muitas das vezes a superioridade numérica, parte também da compreensão dos laterais do Riuado. O Crã. Carlos Martins faz alguma pressão, foi ele quem perdeu a bola e acabou por recuperar ao mesmo aos pés do jogador do Riuado. André Souza. Tira para Gonçalo Brandão. Este é Ruben Pinto. Joga com o set da formação de Belém, Miguel Rosa. Sim, a preocupação claramente do Belenenses de controlar o jogo. É importante também termos a percepção que o Riuado jogou a meio da semana. É verdade que trocou 5 jogadores, mas há, e probabilmente, algum desgaste também que o Belenenses tem que saber aproveitar numa primeira fase. Parece-se, há aqui uma ideia de algum modo criada à vista desarmada, que passa por esta situação nova, a que o Riuado ainda não se deputou, e uma clara superioridade em termos de homéricos do Belenenses, não é? Parece que estão em todo lado. Sim. Sim, esta situação dos três defesas, praticamente também deixam um pouco perdido também o Guedes em termos posicionais. Veja-se que o Cayenne continua a entrar no espaço do lateral direito. o Guedes fez a primeira pressão, mas muitas das vezes estas situações vai ser lateral contra lateral, em termos de defensivos, e não tem muitas das vezes o extremo que baixar tanto para dar conforto à sua equipa. Muitas das vezes um dos extremos terá que fazer crescer a sua posição, terá que fazer também a primeira fase de pressão, juntamente com o Guedes. Avança Medimar. Está com ele Joris Cayennebe. Vai o internacional, sobrevive de um belga. Lançar para o confronto direto com André Geraldo. Ucra, Tarantini. E um chega também no corredor direito, pode servir Ucra. Está vigiado por Gonçalo Brandão, mas consegue o cruzamento. E saiu bem Ventura, porque Guedes vinha com toda a vontade para chegar àquela bola. Ventura deu três passos à frente e acabou por encaixar este cruzamento. Sim, é importante também depois nestes ganhos de bola por parte do Rio Habe, e quando transfere o seu jogo para os corredores laterais, muitas das vezes também os laterais, neste caso são alas, o Felipe Ferreira e o lateral direito da equipa, o André Geraldo, muitas das vezes também vão ter situações de inferioridade no marmo. André Sousa, tenta que a bola viaja precisamente para o lateral direito. Passou por Fábio Sturgeon. E Fábio Martins, e Pedro Martins, assim é que está certo, que nos primeiros quatro minutos deu muitas indicações à sua equipa, principalmente aos jogadores de linha avançada, para que se posicionassem no terreno. agora mais tranquilo, a equipa já terá percebido como se deve posicionar para encaixar melhor nestes momentos. A ponta pé de canto para uma formação de Belém. Ganho depois deste primeiro remate de André Sousa, é uma das virtudes do oito da equipa. Ainda tocou, creio que a imersão. Sim, e a ter liberdade também, em função da conjuntura desta organização estrutural que a equipa apresenta hoje, a ter mais liberdade para se poder meter quase no último terço do campo e aproveitar essa boa meia distância que tem este jogador. Com a possibilidade de dar o primeiro posto, ali com o desvio, creio que, de Gonçalo Silva. Ficou a equipa do Bolonenses a pedir mais um ponta pé de canto, mas Hugo Miguel, depois de esperar alguns segundos, a indicar o ponta pé de baliza para o Rui Vieira. Vamos ver aqui. Sim, eu tive esta percepção também que o corte foi para o... Era ponta pé de canto, não é? Sim, foi o Acaso Acantirão. Ponta pé de baliza para o guarda-redes, Rui Vieira. Joga quietos, até regresso hoje ao 11 titular. A EMB. Firma-se na ausência de Marvin Ziegler, que foi transferido já para o Sporting neste mercado. E agora Tarantini, também um dos homens fortes, em termos de meia distância, a amadestar aqui à atenção de Ventura. Sim, isto era aquilo que, na previsão, na antecipação do jogo, fazíamos ver. Pouca agressividade na recuperação de bola, muito espaço para o Tarantini seccionar a bola vinda do corredor esquerdo, preparar depois o remate. Muita passividade do parque do setor intermédio da equipa do Bolonenses. Este é um lance seguinte ainda com quem vê a escada, mas a nacionalização depois do cruzamento. E este é o tal arremate de Tarantini. Sim, arremate difícil para o guarda-redes. A trajetória também difícil da bola, a bola a bater também num chão antes de chegar ao guarda-redes. Muito atento, Ventura. Foi uma trajetória irregular e uma daquelas bolas que, apesar de desviar muito pouco, mas vinha sempre fugindo cada vez mais para perto do posto. E o Ventura teve alguma dificuldade em perceber a direção que a bola iria levar. Este é o Rádrico Miranda. Sacou um passo para a Edimar. Outra algo que esteve em dúvida, mas acabou mesmo por confirmar-se no 11 do Rua. Guedes. A convidar com a Bressa, tenta desconstruir mais uma possibilidade de arremate para Tarantini. E ele não hesitou. Teve que ser Gonçalo Brandão a oferecer o corpo à bola. E está muito desagradado o técnico do Bolonenses com o posicionamento defensivo da equipe. Sim, e a interpretação depois também dos três centrais tem que ser em função daquilo que não consegue fazer o seu setor intermédio. Se muitas das vezes o setor intermédio não consegue chegar para perturbar esse jogador que tem a possibilidade de arremate. Um dos centrais, o central de zona, tem que sair para criar esse obstáculo. Gonçalo Brandão. Bola para os pés de Filipe Ferreira. Já amadachou para André Souza. Dois homens em zona de finalização. Miguel Rosa e também Flávio Sturgeon na espera do cruzamento. Ainda trabalha com o pé esquerdo. André, mas já não tem grandes possibilidades de sair dali. Ainda André Souza. André Souza. Primeiro de uma zona de risco para León. Tinha uma frente do lance ganho. Já muito próximo de uma linha de grande área. Há uma falta interessante para uma formação do Bolonenses. León já tinha os caminhos da bola para partes. Sim, aproveitou também bem o toque do impacto da perna direita do León. Uma boa situação para o Brunenses. Tem bons hesitantes. Miguel Rosa, André Martins. Todos os jogadores que têm esta capacidade. Carlos Martins está preparado para colocar pé direito na bola. Veremos para servir alguém. Para ir direto para um goleiro com o Rui Vieira. Tem essa possibilidade. Subirão os mais altos do Bolonenses. Estão lá todos na área. Foi à procura de um desvio. Carlos Martins. Qualquer que ele fosse. Jódrico, veremos desta saída do Rio Arvo. É uma das competências maiores da formação da Vila do Conte. Caembe. Já tem dois homens em zona de finalização. Vai para o duelo individual. Enquadra-se com a baliza também Caembe. Entretanto fugiu. A bola para o pé esquerdo. Voltou ao direito. Segunda bola para Tarantini. E atirar de novo a figura desta vez. de Ventura. Cá está. Um bom desenvolvimento dos vilacondenses. Sim. Uma ação muito bem conseguida. Muito simples. Muito prática por parte da equipa do Rio Arvo. Faltou ali a cobertura também ao Geraldo. O Caembe com muito espaço. Tem essa capacidade de ser forte no 1 contra 1. E é o terceiro remate que em 11 minutos faz o Tarantino. E portanto estão por demais a nuas dificuldades da Vila do Rio Arvo. Sim, no corredor central, exatamente. É só o corredor que a equipa tem que defender melhor. Joga Ruben Pinto. Para os pés de Carlos Martins. Estava a fugir Miguel Rosa, mas a bola vai passar por André Geraldo primeiro. André Souza. Carlos Martins. A procura de Filipe Ferreira. Grande possibilidade para a equipa do Belenense. Chega mesmo à frente aos 12 minutos da partida. Jogada toda ela simples também. Com envolvimento de um e outro lateral. E é precisamente o lateral esquerdo de Filipe Ferreira quem avança para o primeiro golo em Vila do Conte. E dividem-se os cumprimentos. Vai agora toda a gente cumprimentar Filipe Ferreira. Mas houve muitos jogadores que pelo caminho pararam para dar um abraço especial a Carlos Martins. Excelente visão de jogo do 22 do Belenenses. que faz a quinta assistência nesta Liga Portuguesa para golo de Filipe Ferreira. Parte da posição regular. Estávamos a rever aqui. Claramente. Muito bem aproveitado o espaço. Esta diagonal do Filipe Ferreira. No timing certo. Depois a tirar proveito dessa capacidade do último passo por parte do Carlos Martins. Muito bem esta ação. E há também que terem atenção que por vezes o Carlos Martins vem buscar a bola num espaço mais recuado. se não tiver pressão é um jogador que executa muito bem. A equipa tem que muitas das vezes não articular com os dois pivôs. Mas fazer subir o Tarantini para uma linha mais alta e para conseguir anular essa possibilidade de criação de jogo para tocar os martins. O Crax. Leone para o cruzamento. Grande cruzamento de Leone com a corte de Tonel. Avança a Fábio Sturgeon. O Acaso acabou por parar a bola. Vai sobrar para Caimbe. Lensos de Júlio Velásquez a resultar para já neste primeiro quarto de hora no estádio do Zarco. Sim, claramente surpreendente esta organização, este sistema que criou para jogo. a perturbar, na minha opinião também nos momentos iniciais à equipa do Rio Abo. Muita superioridade por parte da equipa do Bolonês no corredor central. Nomeadamente no meio campo. E a perturbar a equipa essencialmente nas ações em que tem bola. Defensivamente ter alguma passividade. Mas quando tem bola se lhes derem espaço a esses bons executantes André Souza, Carlos Martins, Miguel Rosa que muitas das vezes também baixa. a equipa vai se sentir confortável. Vai emocionalmente também ganhando pontos em função da obtenção deste gol. E o gol terá que ter em conta a qualidade deste desempenho. Carlos Martins que a saiu de novo com a bola colada aos pés. Deixou em André Geraldes. Isto é Gonçalo Silva. Sim, mas aqui é visível. Nós temos a oportunidade de ver. Veja-se o Lyon e o Lyon praticamente não intervém nesta ação. Os dois atacantes do Bolonês que são Miguel Rosa e Fábio Estúrgen praticamente estão vigiados por Edimar, Marcelo e Roderick. É importante que a leitura do lateral seja para dar algum conforto ao seu setor intermédio. Subir um bocadinho a sua posição e igualar em termos numéricos o rodou central do meio campo. Edimar, Lyon tem experiência por demais para fazer isso ao nível da carreira do clube da realidade portuguesa. Por eles próprios também naturalmente de sangue sem que venha essa ordem. Caio em B. Está no chão o Sturgeon vai pedindo à equipa do Bolonês que alguém coloque a bola fora e é isso que faz o acaso. muito queixoso o avançado do Bolonês. Carlos Martins aproveita a paragem para fazer ali uma mini cimeira com Ruben Pinto também com outros companheiros de equipa nomeadamente Gonçalo Silva para acertar por menores. o lance em que Fábio Sturgeon se melisona não é aqui com o Acaso é de ser e havia lugar a falta. Sim, quem acaba por pisar no Fábio Sturgeon. A falta favorável ao Bolonês. Lyon à procura de Guedes Lá com ele Tonel ganhou o lance ao lançamento a bola ainda terá batido em Guedes ao lançamento para o Bolonês. Bolonês que é uma das equipas da primeira liga que ainda não venceu fora de casa ainda está à procura dessa primeira vitória estava nesse lote juntamente com a União da Madeira que já ontem se estreou a vencer fora de portas fez apenas 3 pontos em 9 jogos jogar na condição de visitante só a académica tem menos pontos apenas 2. Sim, muito bem estas saídas do Bolonês Miguel cair num corredor muito bem logo a entrada do primeiro passo e depois os movimentos de segunda vaga a incorporação dos laterais podem ter um benefício muito grande ao jogo ofensivo da equipa do Bolonês Filipe Ferrar aí ao lançamento para a equipa do Lyon Sim, Gonçalo Brandão vê-se que é o jogador que melhor domina este conceito muito bem posicionado veja-se que o Filipe é um jogador que está muito alto que entra no último terço e ele rapidamente a não ter veja em subir o seu posicionamento e fazê-lo a cobertura ofensiva normalmente as equipas este jogador que jogou muitos anos em Itália normalmente as equipas italianas adotam muitas das vezes esta estrutura para jogar e vê-se que ele se sente confortável e vê-se que ele se sente confortável Gonçalo Brandão neste esquema Marcelo Tarantino e Baixa para vir buscar o jogo do Rio Ávão Rio Ávão onde ainda não se viu o Bressa sim claramente um jogador que tem sido influentíssimo na equipa do Abo o melhor marcador e o melhor assistente do campeonato ainda passar ao lado do jogo Carlos Martins já serviu o Filipe Ferreira agora tentava fazer o mesmo com o Miguel Rosa muitos protestos no banco de Bolanenses com o técnico Rúlio Velásquez à cabeça creio que ele aferiu perceberá que havia de facto posição irregular mas isto tem que ver também com de facto a estratégia que estava a montar e que passa muito por isto ele viu que perdeu-se aqui uma boa possibilidade mas foi por manifesto infelicidade do posicionamento de Miguel Rosa sim e faltou outro movimento do outro atacante neste caso do Fábio Súcio a equipa muito bem a ganhar ali a bola no meio campo o que quase quase avançava para o golo do empate creio que foi à procura de um cruzamento talvez mas uma bola saiu comprida e quase surpreendia o guarda-redes dentro sim é verdade a tentativa de procurar o cruzamento a bola a levar uma trajetória de baliza o Ventura estava um bocadinho adiantado a sentir dificuldades para depois se recolocar e a bola a embater na trave isto é Gonçalo Silva e agora caiu muito mal Sturgeon Miguel para o jogo vai dar cartão ao Acaso à primeira vista eu fico com a ideia que o Acaso escorregou e projetou para o outro não vejo nada que o jogador pudesse fazer para evitar este contato o Acaso que fica fora já do próximo jogo do Rio Ato para o campeonato que é em Braga frente a uma equipa de Paulo Fonseca sim mas o Rio Ato também a demorar aqui a colocar-se a fazer a recolucação claramente está aqui desbalou acaba depois por buscar também já não havia hipótese de Fábio Sturgeon tocar na bola claramente a bola já tinha passado o Rio Ato que também já tem asalde em aquecimento bem cedo nesta primeira parte Pedro Martins se pudesse pedir aqui o tempo técnico para falar com a equipa porque de facto precisava desse momento sim e é nestes momentos no momento em que a equipa tem bola a equipa do Rio Ato encontrar muitas soluções para o portador da bola poder decidir da melhor forma muitas linhas de passe criadas por parte da equipa do Rio Ato algumas dificuldades por parte do Rio Ato de conseguir controlar também o seu meio campo e nomeadamente depois esses movimentos de futura por parte do do médio interidor do André Souza que tem aproveitado esse espaço entre central e lateral para muitas vezes projetar a sua movimentação cinco faltas cometidas em 20 minutos para já avança Roderick Miranda a procura de Cayenne nas costas de Gonçalo Silva vai travar novo duelo com um dos três centrais do Bolenenses vai sair quase sempre bem e Ucra não é fruto vinha muito chegada à linha de fundo Ucra ainda tentou colocar o pé em jeito para que a bola voltasse a tomar o caminho da baliza a verdade é que não tinha muito espaço até à linha de fundo para o conseguir e acabou mesmo por sair ao lado da baliza esta tentativa de remate de erro Sim e a dificuldade no Bolenenses está efetivamente quando os centrais têm que se deslocar aos corredores laterais para fazer as coberturas ao seu lateral aí quase todos os duelos são sempre ganhos ou pelo Luka no lado direito ou pelo Cayenne no lado esquerdo Há um outro jogo da primeira liga de correr à mesma hora que este entre Arouca e Moreirense a equipa de Lito Vidigal já vai vencendo por um zero nesta altura É um jogo que interessa também às contas do Vilar porque o Uruca vem logo atrás dos Vila Pondentes Cayenne B tem sido os mais arrojados na equipa de Vila Pond ganha um pontapé de canto para uma formação de Pedro Martins Sim veja-se isto conversa entre o Leão e o Pedro Martins no fundo para compreenderem melhor estes momentos de articulação da equipa em termos defensivos em função daquilo que o Bolenenses preparou para esta partida o Leão pode lançar mais um ataque do Rio Ave este é Edimar Cayenne B ainda Cayenne B a jogar de forma absolutamente vertical à procura de Guedes também estava a entrar a Bressa extremamente esclarecido o extremo para o jogo Sim aqui a primeira saída tem que ser por parte do Bressa o Bressa tem que rapidamente anular esta possibilidade de saída do central aberto no corredor esquerdo para o médio centro muita passividade nessa primeira linha de pressão por parte da equipa do Rio Ave que é composta neste caso por Guedes e Bressa veja-se não é propriamente a característica mais forte do brasileiro naturalizado pelo ouvido Leão Té Tarantini muito bem metido agora entre linhas o Bressa sim senhor é isto que a equipa precisa Leão o corte é do Etonel segunda bola para uma formação do Rio Ave para Tarantini Ucra Marcelo Leão volta a gente ao meio a bola vai ter que viajar de novo para Marcelo Radric Edimar este é Caimbe melhor banho jogar para o Acaso Marcelo uma vez mais a Xen Leão tem o cara a movimentar-se na frente nas costas de Gonçalo Brandão já recuperou entretanto o central e vai evitar mesmo o atrasamento do Bressa o Cran volta aos pés do 11 do Guilherme vai já ter baliza mas foi à procura de Maguetes Bressa com o movimento do corpo tinha enganado o atrasado sim a equipa precisa dele nestes momentos de jogo quando a equipa tem a bola em meio campo ofensivo é importante que ele tenha esta leitura que encontre estes espaços entre o pivô defensivo neste caso Rubem Pinto e a linha defensiva do Bolonenses ele é um jogador também com boa meia distância que pareceu até que ele tentou um cruzamento de remate que a entrada do Guedes tinha todo o sentido para poder tocar a bola para a baliza mas é importante que ele descobre esses espaços que intervenha no jogo que é um jogador de qualidade uma grande realidade uma grande verdade de resto há vários mercados interessados em Bressa no momento em que o jogador está em final de contrato e portanto se torna interessante para o clube também a possibilidade de renovar eventualmente lucrar ainda neste mercado de Janeiro com Bressa sabendo que isso será libertar-se de um dos principais ativos Edimar entre a Guedes e Ucra chega para o golo do empate aos 25 minutos da partida é o primeiro golo de Ucra esta época muito mérito para a Ucra pela crença que teve porque o cruzamento parecia ir para Guedes por pouco não chegou lá o avançado do Rio Ave e Ucra nas costas a lançar-se para o chão para tocar a bola o suficiente para colocá-la no interior da baliza de Ventura Ucra numa altura em que se fala que até pode estar de saída do Rio Ave que se estreia a marcar no campeonato deste ano Sim, mas o cruzamento de Edimar é meio-gol muito boa a trajetória da bola como disse o Carlos Matos o Guedes não consegue cabecear e depois muito bem aparecer Ucra nas costas de Filipe Ferreiro a concluir da melhor forma e o início da jogada esse tal cruzamento tem que ver uma vez mais com alguma falta de adversidade da equipa do do Benenses quanto mais bola tiver quanto mais Bressan tiver mais vai ferir o adversário Sim, claramente claramente e aqui também foi visível que a equipa estabeleceu uma linha praticamente de 5 e não pode não pode deixar que o seu adversário em infinidade numérica consiga concluir esta ação Dom Salvo Brandão está estabelecido a igualdade no estádio dos Arcos marcou o primeiro Filipe Ferreira aos 12 minutos praticamente outros 12 minutos envolvidos no jogo aos 25 o golo do empate para o Rio Águia para o outro Sim, mas parece-me a mim que um jogo muito interessante interessante também em termos em termos estáticos a abordagem por parte do do Lio Velasquez a preparar este este jogo e depois a reação na minha opinião um bocadinho tardia a compreender como é que deve articular o seu momento de jogo ofensivo a equipa do do Águia e também do ofensivo mas entrar rapidamente em jogo outra vez Carlos Martins a ganhar para Tonel pelo menos para já está abatido um dado estatístico dos últimos 4 jogos em Vila do Cone entre Rio Águia e Belenenses onde tinha havido sempre ou 0 golos ou apenas um golo hoje já vai em 2 pontapé de canto para uma equipa de Belen que é que se tem dado pior nas visitas na Vila do Cone o resto tem todo historial 15 jogos tem apenas 2 vitórias conseguidas aqui será Filipe Ferreira a levantar com o pé esquerdo o apoio os adeptos do Belenenses estão ali praticamente nas costas no lateral hoje contra a função praticamente de extrema agora estão um pouco menos confortáveis porque começou a chover novamente em Vila do Cone já não chovia desde que as equipas iniciaram o período de aquecimento e é uma chuva bem gelada esta lá com André Sousa está de cabeça levantada à procura de uma solução contra os pés de Ruben Pinto Carlos Martins este é Miguel Rosa a respeitar o aparecimento também de Geraltos para cruzar a direita sim não foi a melhor a conclusão muito bem montada a jogada a incorporação do lateral a ganhar ali as costas de Edimar e depois o cruzamento a não ser efetuado da melhor forma o que ganha para Tarantino e entretanto recuperou Ruben Pinto para na equipa do Belenenses Marcelo este é Gonçalo Silva mas a bola cair para a relva e para os pés de Carlos Martins que grande passo de Carlos Martins estava atento Rodrigo sim agora há espaço para o Rio poder jogar sobretudo espaço nas costas de Ruben Pinto entre o meio campo e os centrais Leone Lucra muito bem este movimento de Lucra vai-te ir para dentro a fazer com que Gonçalo venha o apanhar numa zona interior a libertar muito espaço depois entre Tonel e Filipe Té Steguetes o Acasou do lado para a esquerda sim veja-se a chegada a chegada de Carlos Martins não é a tempo de evitar este cruzamento muitas das vezes nesta estrutura é o lateral que tem que subir o posicionamento Kets joga em Caembe tem Edimar por perto Edimar vai tentar servir de novo os homens da frente e é Tarantino precisamente que aparece para o desligo aponta pé de canto para o Rio Ar cedido por Gonçalo ou por Filipe Ferreira não quis correr risco ficam no chão Gonçalo Brandão o jogador da equipa do Belenenses terá sido ali no lance com o Tarantini provavelmente sim o Belenenses controla bem nestes momentos de cruzamento o ataque em primeira vaga os jogadores que estão posicionados para atacar mas os movimentos vindos de trás que são os de segunda vaga dificilmente os controlam não preparam muito bem essas chegadas quer do Tarantini quer por vezes do extremo contrário à zona da vaga assiste León agora no corredor direito a aparecer ainda um desvio ficam perdidos grande penalidade por parte da equipa do Rio Ave à primeira vista parece-me que o jogador do Belenenses tem até inclusive as mãos atrás das costas mas vocês irão ver certamente bem melhor não é? estamos em cima do minuto 30 da partida jogo empatado nos marcos agora não ouvis mais nos pés de León Caimbe está no corredor direito onde estava também Ucra agora León acabou por recuperar rapidamente a bola para a equipa do Rio Ave e é o lateral levar também a equipa para a frente Marcelo este é Ródrico Edimar Garantini está muito bem esta incorporação do Ucra por dentro Gonçalo a ficar a não ir atrás da marcação e surgir ali espaço para a equipa a projetar o jogo a equipa do Rio Caimbe veja-se o Carlos Martins Miguel Rosa bola de novo nos pés de Gonçalo Silva passa pelos de Tonel e vai para os do outro central Gonçalo Brandão Tonel uma vez mais Carlos Martins o lado todo recolhido para trás da linha de bola Ruben Pinto a pintura vai apontar à frente tem a linha de quatro homens Setorja Carlos Martins tem todo espaço para decidir André Sousa Felipe Ferreira já está metido no corredor esquerdo na frente de Leone tira Marcelo Tarantini desvio que com a bola fora do alcance de Felipe Ferreira e levou Gonçalo Brandão a ter ali dificuldades para interpretar o lance e para o clube carregar creio o Ucra e Maguardo também e agora Hugo Miguel a perceber se Gonçalo Brandão caiu fora do terreno do jogo e depois revolou para dentro do terreno do jogo é o árbitro da partida quem vai lá dizer-lhe para que volte a revolar para o lado de fora porque não havia necessidade de vir para dentro de campo e atrasar o reatar da partida Sim, mas este é o comportamento que a equipa tem que ter o Gonçalo muito bem é compreender muito bem o jogo é estar alto subido tentativa de não deixar espaço depois para que haja muita diferença entre a linha defensiva e o centro do jogo Revemos o lance de há pouco e ficamos por demais esclarecidos a bola não vai ao braço do Ruben Pinto e que tivesse sido ele estava corretamente em Aroca golo do Moreirense um igual por esta altura o lanceamento é para uma equipe do Liwak que tem ainda mais um homem em campo Sim, Gonçalo Brandão continua muito queixoso deitado no relevado do lado de fora a ser assistido pela equipa médica do Burense Ucra este é Leone Bressal está a movimentar-se precisamente na zona dos centrais vai aparecer aqui Liberto e há pontapé de canto decidido por Tonel Sim, mas muito bem esta solução encontrada por Leone boa movimentação do Bressal a não ser seguido por ninguém a ter a possibilidade depois de efetuar um cruzamento para a equipa poder finalizar esta ação vai levantar Ucra e aí a Tarantina que antes via na altura do posto ela sobra para o lateral direito do lado de Ucra Leone Caimbe a bola dentro da grande área jogador terrível nos duelos individuais mas agora mas levantou-se de forma excelente André Gerardo depois a capacidade também defensiva de Caimbe Já fez papel de lateral esquerdo ao serviço do topo no Porto recuperar aqui rapidamente Sim, a reagir muito bem à perda de bola consegui recuperar depois esta ação efetuada por Ucra na tentativa de meter a bola em Guedes no segundo posto a não sortir e feio Já regressou Gonçalo Brandão entretanto ainda assim Rúlio Velasquez colocou em aquecimento dois homens para precaver uma recaída do central de Bonaná Carlos Martins está a ver à procura de Filipe Ferreira foi interceptada à jogada por León ele próprio bola nos pés da Filipe Ferreira Ruben Pinto Isto é Gonçalo Silva Carlos Martins Sim, não pode este lance nunca mais pode vir para dentro defensivamente a equipa do Rio Ave e os homens de primeira pressão têm que entender melhor o jogo não deixar não abrir campo de decisão ao portador da bola encurtar o campo de decisão para ele e a deixar a bola ou deixar a hipótese que o ângulo dele seja só para um lado e nunca para o corredor central e o corredor contrário para o jogo bem assinalado aqui a Maquetes foi o primeiro a assinalar dois jogadores do lado André Souza Miguel Rosa bola para Carlos Martins vai para os pés de André Geraldo volta aos do Internacional Português Carlos Martins Miguel Rosa Carlos Martins André Souza Miguel Rosa vai aparecer na cara da Rui Vieira depois desviou-se um pouco Sim, mas veja-se a qualidade desta circulação por parte do Bolonês quando a bola passa pelos pés do Carlos Martins Miguel Rosa e André Souza não lhe retiram a possibilidade de decidir encurtando o espaço diminuindo distâncias os jogadores do Bolonês têm esta capacidade de improvisar bons lances ofensivamente Tarantini Guedes fugiu de uma potencial posição de fora de jogo Sim, mas eu quero parecer que o Gonçalo Silva estaria a pôr-la em jogo não estava bem alinhado à equipa do Bolonês em termos defensivos Roderick León Acasou a recuperar para o Rua a Vucra Bressan vai pelo corredor central Sim, muito bem Tarantini descobriu o espaço por dentro achou à esquerda em Caimbe Edimar estava a forçar ainda mais no corredor esquerdo Caimbe foi de imediato para o cruzamento Sim, podia ter-se explorado claramente essa superioridade que lhe deu o envolvimento do Edimar optar ele por a situação de cruzamento ótimo agora Marcelo amado ganhar o lance e a interceptá-lo o Acasou o Neves deixa para Caimbe tem uma vez mais Edimar do lado esquerdo Caimbe chega primeiro o Gonçalo Silva a bola é de Edimar uma vez mais e há fora de jogo acima do Caimbe muito bem assim no lado não só o Brandão era o penúltimo defensor do do Belenso e estava talvez um metro à frente o Caimbe olhamos os dois treinadores Velázquez a olhar de lado também para Pedro Martins trouxe uma ideia nova para este do Belenso para este jogo contudo que interesse isso tem tido para para o encontro Ruben Pinto tentava chegar a Carlos Martins o lance interceptado por Leão o Ava avança com três homens para quatro o do Belenso Ruben Pinto atrasar ainda a formação de Vila do Conto Lucra ganha um lançamento para uma equipa do Rio Ava é o que é quem trabalha uma vez mais aos pés de Marcelo Rodrik Edimar se o deixa rodar fica muito difícil para grande possibilidade para Tarantino e tem feito tudo pelo golo Tarantino mais uma defesa de aventura e se isto Edimar está em posição regular a pressa sim quando o Gonçalo Silva tem que ir muitas vezes ao corredor defrontando um jogador com a rapidez de KM não lhe pode dar espaço para ele rodar e ficar com a frente ganha senão torna-se muito difícil depois o acompanhamento a condição dele é uma condição rápida ganhar aqui muito bem cruzamento ao primeiro posto a percepção do Tarantino em abrir as pernas eu creio que teria Guedes completamente atrás de si para poder finalizar a bola de melhor forma mas muito bem construído uma grande primeira parte por parte do do KM em termos individuais a conseguir muitas das ações bem feitas ofensivamente serem protagonizadas por ele Estamos nos 5 minutos finais do primeiro tempo foi o Bolenenses quem chegou primeiro à vantagem aos 12 minutos por intermédio de Filipe Ferreira uma das âncoras da nova ideia que Júlio Velasquez trouxe para este jogo do outro lado respondeu o Ucran aos 25 um golo significativo também para o Ucran porque há muito muito tempo não marcava pelo Rio Apo desde logo não tinha marcado ainda esta era Ventura tenta André Geraldo conseguiu Gonçalo Silva este é Ruben Pinto devolveu ao central Gonçalo Brandão é ele que tomou risco de avançar mas depois desprotegeu na equipa com o passo Tarantini Caimbe Guedes Bressan Ucra todos preparados para atacar a zona de finalização de lateral para lateral recolhe Leão deixou nos pés entretanto do central Marcelo olha para o outro central do jogo do Rio Apo Rodrigo Sim Fábio Sturgeon a mandar a dar indicações ao lateral aos gerais para subir mais o seu posicionamento e ele também tem a obrigação de condicionar melhor o jogo do Marcelo e do Rodrigo em função desse da posição do seu companheiro Boa possibilidade para Miguel Rosa acabou por ser influente o desvio de Oliveira Muito bom este e cá está mais uma grande chance e o Bolinense chega mesmo ao segundo golo aos 42 minutos da partida a equipa volta a estar na frente do marcador e a fica ali os jogadores do Rio Apo olharem uns para os outros e Marcelo a abrir os braços pareceu haver uma certa passividade da equipa do Rio Apo depois desmontada aquela primeira vaga do Bolinense que permitiu que a segunda vaga resultasse imediatamente em gol Sim, precisamente isso que acabas de referir Carlos o cruzamento do Filipe Ferreira é meio-gol muito bem a entrada do Fábio Estorgen também nas costas quer me parecer de Edimar e a concluir no ângulo contrário ao do chegado de guarda-deus muito bem executado este gol muito bom o cruzamento do Filipe Ferreira e a equipa do Bolinense que apresentava algumas dificuldades porque claramente se percebia que o Rio Apo estava melhor no jogo acaba por ser ela a marcar já muito próximo do fecho da primeira parte está uma vez mais o desvio sutil de Fábio Estorgen para o fundo das redes com altíssimo nível de influência e de eficácia também para Filipe Ferreira ao longo desta primeira parte do Bolinense foi o que marcou o primeiro golo serviu agora Estorgen para o segundo e na primeira volta na primeira jornada o jogo entre estas duas equipas resultou num empate a três para já meio caminho andado já está forte Filipe Ferreira agora está o Tarantino e o lançamento para o Bolinense mais um lançamento mas agora para a equipa do Brasil e para o Ucra já deu indicações que vai colocar na área do adversário assiste o Akazu Leone joga curto com o Ucra está a bailar à frente do Filipe Ferreira mas foi mantendo o olho em 20 momentos sim é um jogo muito competente por parte do do Filipe esta estrutura torna efetivamente também desgastante o papel dos laterais da equipa do Bolinense ora participativos quando a equipa tem a bola para dar profundidade e largura ao jogo ofensivo da equipa ora também no momento em que a equipa não tem bola a colher e muitas das vezes transformar uma linha de 13 numa linha de 5 a nível defensivo este é Geraldo a recolher lá do outro lado apoiado bem Ruben Pinto sim muito bom Miguel Rosa a entrar muito bem nas costas do Marcelo boa a leitura da Rui Vieira exigia e eu volto-se aqui com grande possibilidade de chegar ao terceiro golo mas exigia uma maior atenção e maior cobertura por parte do Rodrigo mais um minuto para jogar na primeira parte sim, faltou comunicação nesta intervenção do Rui Vieira comunicar com com o Marcelo ser mais decisivo naquilo que pretendia fazer esta também é uma alteração que pode provocar também alguma instabilidade da equipa do Rio A vamos a falar de um guarda-redes que habitualmente joga que tem praticamente todos os minutos de jogo e que lhe garante grande estabilidade em quem os companheiros confiam e que tem se tem tornado ao longo do tempo um jogador determinado cá acima na equipa do Rio A Guedes Leone por aventura a última possibilidade para o Rio A ainda tentar empatar dentro do primeiro tempo presida por Ucra O Miguel já está de apito na boca fecho da primeira parte no estádio dos Marcos o Bolenenses avançado este Iaz Alto que se prepara para entrar o que é que Pedro Martins está a pensar Felipe? Sim vamos ver também se a equipa vai articular de uma forma diferente em termos estruturais se vai manter o Iaz Alto na mesma linha de Guedes e jogar num 4-4-2 também mantendo o Ucra e quem anda nos corredores e ficando no meio campo com o Tarantini e a Cazó eu penso que é isso que prepara mas mais uma vez eu faço aqui a referência é importante que os laterais do Rio A tenham uma boa compreensão do jogo para ficarem muitas das vezes no alinhamento defensivo 3 para 2 e garantirem aí a superidade numérica e não ficarem muitas vezes numa linha de 4 e perderem a estabilidade no meio campo porque ficam aí a inferidade numérica é preciso dessa compreensão aliás o intervalo é para isso para afinar alguns aspectos em termos em termos táticos em termos de posicionamento da equipa agora é claramente uma ação do Pedro Martins de querer atacar de querer ter mais presença na área com o Leão passa para os pés de Marcelo esticou o jogo para Medimar no atorado esquerdo quem é em B é Edimar pela com o Akazu Marcelo equipa de Vila de Conte que já sofreu hoje mais golos que nunca tem aqui uma boa possibilidade já por intermédio de Mias Aldo já metido entre os centrais ao lado de Guedes na frente de ataque sim e veja-se aqui esta primeira ação já criar aqui alguma perturbação à linha defensiva nomeadamente à linha dos três dos três centrais o Gonçalo Brandão desposicionou-se um pouco em função da movimentação do Ucra para fora foi proteger o seu lateral acabou por ficar em igualdade numérica em zona de finalização só a recepção do M do M do M não foi a melhor se não havia condições para ele poder finalizar esta ação Baca azul este é Rodrigo Miranda a Fábio jogou-se no lado a Guedes aparentemente bem Gonçalo Silva tentava Fábio Sturgeon na frente está lançamento para o do lado Caimbe Traz-geral Ruben Pinto Fábio Sturgeon com felicidade a segurar para Miguel Rosa vai colado ao pé direito Carlos Martins entrar no último terço do terreno Carlos Martins hoje Edimar aliás a ajudar Marcelo e a recuperar a bola para o do lado esticar a equipa já no terreno Bucra Guedes no apoio ao extremo importante que o Gonçalo entre em em zona de defender a sua baliza o cobrador central porque o Tonel foi ao cobrador e boa possibilidade para uma equipa de Vila que ganha aqui um pontapé de Kante sim em função de todo o volume de jogo criado no primeiro tempo compreende-se esta alteração por parte do Vila a equipa chega com relativa facilidade aos corredores laterais ganha aí superioridade numérica executa aí muitas das vezes cruzamento e é importante que estes dois jogadores Guedes e Diaz Alck com mais presença na área depois da chegada dos Meides normalmente é Tarantino cá está mais uma chance negada por Miguel Rosa estava ali colado ao posto segundo pontapé de canto consecutivo para os vilacondenses foi Guedes que na semana passada marcou de cabeça após um canto para a União da Madeira valeu o golo da vitória frente aos madeirenses Carlos Martins não tinha ninguém na frente basicamente libertou-se da volta Ucra bom movimento do Tarantino passa a ser um pouco longo o passo sai direcionado assim tinham condições outra vez para o gol rapidamente encontrar soluções para finalizar esta ação Ruben Pinto encontrou todo o espaço do mundo para receber no meio campo e pelo corredor central que obrigatoriamente tem que estar sempre bem preenchido Fábio Sturgeon Ruben Pinto este é André Souza para olhar com o pé esquerdo à procura de Filipe Ferreira já o encontrou está apoiado por Miguel Rosa tentou ir no imediato para a área do adversário e a pontapé de baliza entretanto para Rui Vieira se esgotam os primeiros cinco minutos da segunda parte Ladrake Miranda faz aqui o terceiro jogo consecutivo a titular na Liga Portuguesa o quinto consecutivo no onze do do ar porque também tinha jogado a taça da Liga aproveita a ausência de Maníbal de Capella é um dos ausentes importantes na formação de Pedro Martins juntamente com Cássio com Pedro Moreira e com Eldon do outro lado a equipa dos lenços a salientar as ausências ainda de Palmeira por estar lesionado e de Cuca e de Luiz Leal que sem haver informação oficial nesse sentido mas imagina estão de saída do mercado de Janeiro Miguel Rosa André Seuza tentava voltar a Miguel Rosa a bola ficou presa em Marcelo e o Rio Ar vai ganhando vantagem com este tempo da posse de bola praticamente em permanência Caimbe isso vai tendo eventualmente moças do ponto de vista emocional para o adversário se bem que é o do Mances que está sentado sobre a vantagem o Crem Tarantini bola foge-lhe para o pé esquerdo Caimbe ainda Caimbe muito boa esta recuperação sim ou ofensivo ou defensivo que era o caso sim mas em função também desta circulação do Rio Ar e esta entrada boa em jogo por parte da equipa da equipa de Vila de Conte fazer com que o Boleness baixe muito o seu bloco praticamente não consiga desfazer esta linha de 5 agora que apresenta no seu alinhamento defensivo a responsabilidade também de muitas das vezes o médio interior vir conferir aqui aos corredores laterais igualdade numérico depois a equipa está muito baixa não encontra muitas linhas de passe para poder sair em transição ofensiva os martins vai à procura de Miguel Rosa Miguel Rosa tem que dar tempo de chegada agora sim já tem o André Souza por dentro é importante agora a diagonal do 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 Rael o 17 a apontar já a baliza de Rui Vieira e a ganhar a um pontapé de canto para a equipa do Lenses que se mais não der dá pelo menos desafogo por instantes à formação do Jair Liga Leste Sim o Lenses tem que saber aproveitar bem estas situações de recuperação e sair a contratar é importante esses dois jogadores da frente estarem bem posicionados na iminência da equipa recuperar a bola com um espaço muito baixo conseguir ligar o jogo com eles e depois essa moça da equipa do Rio Ave ter jogado na na quarta-feira explorar também o corredor dos jogadores onde estão mais castigados fisicamente nomeadamente o Edimar que praticamente jogou o jogo todo e explorar por aí também a possibilidade de algumas saídas está a passar por dificuldades creio que atingido por uma bola com extrema violência jogar fora os homens do goleiro nomeadamente Tonel para que seja recuperado então o acaso já havia um cartão amarelo é o único jogador de resto para com quem o Miguel agiu disciplinarmente neste jogo e vai falhar o próximo encontro que será de alto grau de dificuldade para a equipa de Vila o encontro próximo para o campeonato acaba por bater ali entre o corpo e os dois braços do jogador claramente o Bolonense a pedir grande penalidade creio que foi fora ainda havendo falta terá sido fora fica para já fora o acaso já está autorizado a remissão joga André Souza está o acaso tem uma linha de quatro homens para a frente escolheu Iores Caimbe ainda Caimbe muitas dificuldades ao adversário agora André Geral a ganhar por duas vezes consecutivas estava ajudado por este homem Carlos Martins sim muito boa esta participação de Carlos Martins neste momento defensivo da equipa a perceber rapidamente que o seu companheiro estava em dificuldades acabar por momentaneamente ganhar ali com a sua ajuda a sua prioridade numérica e solucionarem esta ação Garantini importante circular mais rápido a equipa fica muito tempo com a bola no jogador central que é onde o Bolognese tem mais jogadores e as alto vai com ele Gonçalo Brandão também lá está creio que Felipe Ferreira para ajudar o lançamento é para o Rio Ar e para o Ucra vai tentar um lançamento longo pela primeira vez no jogo final não passou pelos pés de Leão pela simulação Roderick Marcelo 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 como Roderick também começou a época em dificuldades do Bolsonaro está portanto desde a nona jornada pedra e calma dois da ofensa do Rio Ar Carlos Martins veremos da qualidade desta saída do Bolognese Fábio Sturgeon Martins Sturgeon de novo não isto é André Geraldo Guedes Tarantini vai virar à direita onde aparece Leão mas ofereceu a bola na direita Miguel Rosa excelente sobre o adversário ainda Miguel Rosa sim Carlos Martins sozinho aqui no corredor central André Sousa Carlos Martins tem a possibilidade de atirar à baliza André Sousa ainda combina os dois uma vez mais o escardino André Sousa Tonel Miguel Rosa iniciou todo aquele desequilíbrio de há pouco jogador de grandíssima qualidade que o Júlio Velasquez tem disposto praticamente a tempo inteiro não foi propriamente o caso do anterior treinador do Lensos Ricardo Sapinto porque Miguel Rosa foi deu três meses de competição é significativo quando estamos a falar de um dos melhores jogadores do Lensos sim ainda por cima é um jogador que se adapta a várias posições em função da sua qualidade pode jogar por dentro como médio interior ou como número 10 e também os dois cobradores mais no cobrador esquerdo gosta mais de jogar quando joga com o estrelo mais pela esquerda para no fundo usufruir também dessa dessa boa meia distância que tem León à procura de Azal do carto é de Tonel o lançamento é para o lateral direito do Rioado deixa que a bola vá para os pés de Marcelo Radri Edimar novo Radri não está fácil trabalhar o jogo do A porque de facto a equipa ficou praticamente em inferioridade no meio campo tem uma série de jogadores na frente mas que tornam tudo mais previsível para o Lensosé sim o importante é que os dois jogadores momentaneamente tenham também a percepção do espaço que ocupam e do posicionamento da bola para criar também uma linha de passe muitas das vezes de apoio fazer com que a linha dos três centrais se mexa também a obrigar a que se posicionem de uma outra forma para criarem também espaço para a entrada quer do extremo quer do outro avançado se estabilizarem ali e se acelerem à marcação fica muito mais fácil para a equipa do Lensosé Úcra e Médio Mar estão apontados à análise do guarda-redes Ventura aparentemente de uma forma mais consistente do Úcra ele próprio quem avança não passa muito distante este relato da presa de Médio Mar vamos recordar ainda uma vez mais o lance de o acaso é de facto dentro da área desvia a linha da bola para ela e a passar o árbitro será eventualmente considerado se viu que foi sim realmente a distância era muito pequena a bola acaba por ficar ali mas perturba que a bola ganha direção do Lensosé ajudado o primeiro quarto de hora da segunda parte faltam 30 minutos para os 90 o Rua vem de desvantagem em Vila do Conde e o do Menses aqui à procura da primeira vitória fora de casa numa jornada já marcada pela vitória precisamente fora de casa à primeira do União da Madeira do Norte do Mato Leone Ucra volta à ala direita e é Leone tentou explorar ainda mais a presença de Ucra e agiu rápido de Leone mas o Felipe Ferreira extremamente agressivo acabou ainda assim por perder Ucra Tarantini para André Geraldes Carlos Martins muito boa esta leitura por parte de Roderick e não deixar com algo em conforto algum espaço para o Carlos Martins montar o contra-atado sai cartão agora para o Carlos Martins precisamente apenas o segundo do jogo o primeiro para os jogadores do Menses já tinha um anço perdido Carlos Martins não quis que Edimar criasse mais nosso Leone lá vai a bola para a área do adversário onde aparece agora também Tarantini a juntar-se aos homens na frente o Acaso percebeu que a Ventura esteve fora dos portos mas não perdemos um espaço mas cá está o tipo de lances que potencia a formação do Bumich Caimba pode jogar por dentro agora com o Acaso a chegar ganhar o jogo para a direita Leone vários homens metidos na área do adversário corte de Tonel segunda bola para Rubano Pinho Tarantini tem explorado também esta possibilidade de se incorporar em zonas de finalização vindo de um movimento mais atrasado muito bem a responder a esta avalanche ofensiva por parte do Rio Ave através de cruzamentos um bom posicionamento do Tonel do Gonçalo também dos dois Gonçalo do Brandão e o Silva anularem essas investidas por parte do Rio Ave pede-se também que o Rio Ave seja mais rápido na circulação que faz para desmontar também a teia defensiva por parte do Bumich se não o tem feito muito passiva a circulação de bola dá tempo a que a equipa vai escolher enquanto boas soluções para defender o Bumich Edimar força o duelo K&B André Geraldo ganhou vantagem no lateral sim invisível também há algum desgaste já em termos físicos por parte do K&B ele praticamente na primeira parte ganhou todos os duelos a Geraldo agora a sentir alguma dificuldade também melhoria também em termos posicionais por parte do Geraldo e também a ajuda dos seus companheiros para não dar muito espaço a que o K&B no um contra um se liberte da marcação do Geraldo joga Bucra combinar com a Leone conhece em sedia há muito na ala direita do Eduardo Leone e o K&B passa a bola mas sobrava para recuperar rápido o Akazu o K&B mais uma vez estão nela antecipar-se ali ao seu marcador direito e a asalto contrapercante para o Duarte o que se pede é que também o Valencia em circunstâncias de estar à frente do marcador tenha essa capacidade para ter a bola para gerir o jogo de uma outra forma não está conseguindo Ademarco tirou momentaneamente gorosa a possibilidade do cruzamento a tentativa do cruzamento a distância era curta podia a bola bater em Carlos Martins e pôr em perigo o comportamento defensivo da sua equipa optar por uma ação mais segura fazer o atraso para o seu guardiante e lá lançamento para o Valencia à esquerda e o equipa rapidamente até aí perdeu para o Valencia Guedes trabalhar com o Iazalto está a impressão um esposo ainda de grandes chances também de Iazalto sim há um jogador na minha opinião que precisa de espaço nem é um jogador muito confortável nestas ações de cruzamento muitas das vezes é evidente que através de algum salto poderá ter essa oportunidade para fazer gol nem é um jogador que se evidencie muito nas ações de jogo que é o Belenenses precisa disto precisa de ter bola precisa de ativar rapidamente os jogadores que têm mais confiança para fazer esta circulação Miguel Rosa e Carlos Martins para o Edimar para o Edimar estava a vários jogos fora das opções iniciais arrastou para fora do 11 e até para fora da convocatória João Afonso que tinha estado em praticamente todos os jogos de Julio Balasco sim que tinha sido titular no último jogo juntamente com Gonçalo Brandão sim nestas circunstâncias em função desta estrutura criada jogar com este jogador com um tonel tão experiente no eixo central com dois jogadores disponíveis para fazer as coberturas aos cobertores é efetivamente mais seguro para a equipa do Belenenses livre favorável aos de Belen depois desta ação de Tarantini junto de Bampico Salsil a primeira bola para a aventura agressivo o Leone quase recuperava para o Rilhava André Souza muito bem o André circular rapidamente o seu adversário arranjar aqui espaço no cobertor central no posicionamento do Fabio Sturgeon é importante que a equipa do Belenenses consiga responder consiga contra-atacar criar uma situação ou outra de dificuldade para a equipa do Rio A porque senão a atuada do jogo vai ser necessariamente esta até o final praticamente o Rio A vai jogar em meio campo ofensivo com o Belenenses muito baixo com o seu bloco muito baixo sempre a defender Pedro Martins vai mexer pela segunda vez dentro em branco Kravinovic preparado para entrar sim fez um excelente jogo contra o Sturgeon foi um dos jogadores que o marcou não jogou por dentro jogou num dos corredores laterais mas com bom desempenho Lúcra este é Iazaldi por acaso vai arriscar a baliza e na pontapé da baliza batido no companheiro agora cá está o Internacional Sub-21 que o A está preparado para entrar sai na formação na Vila Condense Cayembe portanto reflexo da primeira parte de alto nível de Cayembe acaba por sair esgotado e Kravinovic vai eventualmente tentar jogar sim para o Mala ou Iazaldi para a aula e Kravinovic para o corredor central sim eu acho que mantém mantém Kravinovic no corredor e Iazaldi continua no corredor central a equipa mantém a mesma estrutura agora o lance tem que rapidamente perceber o que pretende no jogo senão dadas estas circunstâncias ele está sempre a sofrer ataques no seu adversário tanto o desgaste que lhe provoca estas situações defensivas para pôr em perigo o resultado e a sua luta Edimar este é o Akazu anda passou para o Marcelo está em Lyon sim mas muito bem o Lens já ali com superioridade numérica André tem que estar um pouco mais baixo para garantir também cobertura ao corredor central e sai cartão amarelo ainda para o Ucra doutor do golo do golo da equipa do Reuado golo único para o Belenenses marcaram Felipe Ferreira e Fábio Sturgeon todos os golos ainda na primeira parte do Reuado do Lens chegou tarde mas na minha opinião nada que mereça sim que mereçam o cartão amarelo André Souza tentava o acesso e a devolução e a devolução a André Souza o corte de Tonel tem ganho praticamente todo o jogo aéreo Travinovic a perceber que Edimar vinha pela esquerda tentou ser ver sim mas teve condições momentaneamente após o deslocamento do central em função dessa incorporação do Edimar para poder ele matar a baliza aliás foi assim que conseguiu o terceiro golo da equipa do Reuado na passada quarta parte gol de estreia da Krovinovic com o Alcanzal onde está um jogador do Belenenses a passar por dificuldades e aqui à vista desarmada fico com mais dúvidas da ação de Krovinovic para ser bem consistente é Gonçalo Silva quem está no chão numa altura em que no banco do Belenenses prepara para entrar Ricardo Dias agora vamos retomar o lance entre Krovinovic e Gonçalo Silva acaba por ser atingido perdão é com violência mas é pelo colega da equipa então é o que pontapeia o Gonçalo Silva é isso que está a dizer ao árbitro também para ajudar a clarificar Júlio Velasquez está aí conversando aqui com a equipa quando prepara na entrada do Ricardo Dias no munição inicial ela está metida de algum modo numa encruzilhada estratégica de iniciativa sem saber muito bem que rumo dar ao Júlio em função não quero na minha opinião parece-me a mim que não vai formular a sua estrutura será em função de troca por troca o que me parece a mim é que a equipa esteve demasiado tempo do segundo tempo só em missões defensivas quando o resultado lhe é confortável e tem havido espaço para efetivamente contra-atacar de uma outra forma já houve lançamento mas não eram boas as condições ainda não Miguel indicou mal lançado e assim o lançamento passa a ser do Belenenses para dar a bola ao Belenenses e acaba por ser ele a resolver aquele imbróglio que estava ali criado a equipa do Belenenses pedia que o Rio Ave devolvesse a bola a equipa do Rio Ave parecia não o ir fazer e o Miguel entretanto virou o lançamento ao contra balada novo nas mãos de Medimano tentar chegar à cabeça de Tarantini corte de André Geraldo León Marcelo esticou o jogo para o pé esquerdo de Erimar vai à procura de Yazaldo está apoiado por Krovinovich Yazaldo quase não há espaço para jogar Marcelo joga para o Ucra Tarantini entrar bem no corredor direito não há caso aqui rapidamente Edimar incorpora-se bem depois há que ter cruzamento assertivo soluções não faltam sim que a equipa ganhe ali algum conforto também por dentro nunca consegue disputar a primeira bola e vem aí a troca na equipa do Bolonense a entrada de Ricardo Dias para o lugar de Miguel Ramos Doutor Dica de um dos homens da frente vai preencher mais o meio campo do corredor central Carlos Martins eventualmente vai para essa posição claramente eu direi que subirá Carlos Martins para uma posição mais não condizente com o que estava a ocupar Miguel Rosa um bocadinho mais baixo na tentativa de isso após alguma recuperação conseguir ligar o jogo ali com o posicionamento entre linhas do Carlos Martins e solicitarem depois ou os corredores laterais que parece a Mamim que ainda estão frescos os dois laterais os dois alas para essas ações ou então o Fábio Sturge Iazald Tarantini tem tudo para levar o jogo já para a direita aí está a bola nos pés de Leone feita por Ricardo Dias na primeira sim Ricardo Dias será também importante para um jogador que com boa capacidade nestes lances de bola aérea que se posiciona bem ali também para a recuperação por dentro nada nada acertivo no Rio do AVE nestas ações que desenvolve pelos corredores laterais cruzamento a não chegar em boas condições deixa que a equipa do Bolonês esteja estável também no seu alinhamento defensivo junto da sua área portanto não tem conseguido encontrar boas soluções a equipa do Boa o Tarantino é um jogador extremamente importante na possibilidade de se incorporar numa segunda vaga e poder finalizar José Paulo é um homem sim é um médio organizador também está emprestado pelo Corinthians a equipa só foi inscrito é praticamente um reforço de janeiro só foi inscrito agora em janeiro lá está aquilo que eu dizia descobrirem o Carlos Martins aqui entre linhas boa solicitação para o Fábio Sturgeon ficar em estar em posição em regular o jogador do Bolonês está preparado Tiago Queiro para entrar no Bolonês sim o José Paulo também atuou na passada quarta-feira na vitória da equipa ao Estoril com um bom desempenho é um jogador que tem qualidade que aos poucos vai ganhando ali o seu espaço se calhar fazia muito mais sentido hoje abdicar um pouco do Lacazó em função também de um jogador que já conquerte um amarelo e deixar Tarantino porque em qualquer situação fixa de jogo o Tarantino tem uma importância muito grande no jogo ofensivo da equipa do Rua segundo com mais jogos no clube da primeira liga Tarantino vai haver aqui uma grande possibilidade para Kravinovic não acertou com os ferros e há um desvio há um desvio deste remate de Kravinovic que acaba por afastar a bola da baliza de Ventura ficou em ótima posição para rematar depois da bola ter passado aquela primeira fase onde estava Guedes e os defensores do Bolognese sim, mas é boa a finalização acaba por não encontrar a baliza acaba por não encontrar a baliza mas é um remate efetivamente cruzado ao segundo posto bem executado primeira recepção a deixar a bola em condições para ele poder fazer troca agora no Bolognese saída de Fábio Sturgeon para dar então o lugar a Thiago Queiro saíram já os dois homens da frente na formação do Jaleiro de Alasca sem um jogador um finalizador Thiago Queiro a substituir do Fábio Sturgeon não é esse jogador de grande mobilidade é um jogador claramente mais posicional Thiago Queiro que é de longe o melhor marcador da equipa do Bolognese no campeonato e o quarto melhor marcador português da Liga Portuguesa 5 golos para Thiago Queiro tinha sido também até este jogo peça importante na equipa algumas titularidades consecutivas sobre o comando de Júlio Valescas tempo de resistência para uma formação do Bolognese quando estamos à entrada dos 10 minutos finais Edimar vai levantar a bola para que ela chegue em boas condições uma zona muito povoada por jogadores do Rio Ape e grande defesa de Ventura é Marcelo quem me aparece para o desfile que grande defesa de Ventura sim muito boa esta capacidade do Marcelo antecipar ali ao primeiro homem que faz a cobertura à zona da equipa do Bolognese mais uma tentativa e quase quase o Rio Ape nos últimos minutos com 3 possibilidades evidentes de chegar ao bom empate sem mais uma boa ação a equipa do Bolognese ter alguma dificuldade nestas situações fixas de jogo agora foi o Roderick neste momento Roderick ganha ali ao Tonel acaba por não conseguir dar direção de baliza à bola temos aqui um dos momentos mais espetaculares do jogo dava um grande golo de Marcelo não deu uma grande defesa de Ventura sim grande defesa deslocamento dos apoios a provocar ao guarda-redes que consiga defender esta bola em contrapé é muito bom a atenção e elasticidade neste caso do Ventura Velasquez não está naturalmente satisfeito conforme as coisas estão a acudir nestes instantes André F quando vemos o Rio Ave tem sete oportunidades claras de golo no jogo o Vinícius 3 marcou em um 2 Roderick Edimar procura sempre dos laterais para que a bola chegue rapidamente a zona do acusamento Zé Paulo tira Felipe Ferreira lançamento para o 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 muito bom jogador tecnologicamente o o o jogador que elimina muito bem os dois pés pé esquerdo e pé direito cruzamento agora a sair com o pé direito há pouco finalizou com a perna esquerda quinto jogo apenas na liga portuguesa Lens rapidamente a ficar sem bola uma vez mais os caminhos que o Lens trouxe de jogo em termos estratégicos para este encontro porque há muito que estão anulados, por um lado que tem aqui uma avalanche forte. Completamente adulterados. A equipa tinha essa intenção em função de criar em setores de jogo, estrategicamente superioridade numérica, ter o controle do jogo com a posse de bola. A não ser nada feliz nesta segunda parte, nunca tive essa oportunidade. O acaso Karovinovic. O quarto é de Tonel, não está ninguém do Polonenses. Vemos cinco ataques apenas para uma equipa do Polonenses nesta segunda parte. 24 para rolar. Já tinha entrado no último terço mais vezes também com o Polonenses na primeira parte, mas aí a equipa do Lano teve alto grau de eficácia. Na forma como chegou a Zonaços de finalização e como conseguiu de facto o gol. Mas agora está um pouco ao sabor dos acontecimentos. agarrada à ineficácia do adversário e à felicidade. Zé Paulo entrou já nesta segunda parte há não muitos minutos atrás, ganhou aqui um livre para a formação do relávio. Se posiciona Edimar para bater com o pé esquerdo. O jogo que se mantém de desfecho incerto este relávio de Lenzo. Aventura à segunda é muito boa a intenção do Aventura em colocar a bola jogável aqui para Carlos Martins. A bola ao bater na relva ganhou velocidade e não foi suficientemente capaz o jogador do Bolenense de segurar a bola. Mas uma boa intenção uma boa intenção de Aventura sair rapidamente em contra de aca. Vemos sem surpresa de maior que o Rio Arte claramente na próxima bola para o seu lado se senta contra 40. Estamos nos minutos finais do Rio Arte do Bolenense. Um dos jogos da tarde que iniciaram às 16h como iniciou também o Oroca Moreirense está empatado em Oroca num golo. Um dia que terá ainda mais dois jogos mais duas transmissões Sport TV o Nacional Sporting de Braga e o Guimarães de Futebol Clube do Porto. León tentou ser qualificado a colocar a bola em Zé Paulo mas não foi feliz. Quando está caído um jogador de abonentes. é o Gonçalo Silva depois do duelo com o Yazal. E terceira e última alteração na equipa de Velásquez de saída de Carlos Martins e a entrada de Tiago Silva sempre nessa presunção de retomar a bola e retomar conforto no jogo. Sim, claramente um bom jogo por parte do Carlos Martins influente na obtenção do primeiro gol a qualidade do seu passo jogador que se apresentam também muito bem em termos físicos sempre muito participativo nas ações defensivas fazer aqui um bom jogo e ajudar a sua equipa a ter este resultado claramente vantajoso para ela faltando praticamente quatro a cinco minutos para terminar o jogo. Tiago Queiro Isto é Ricardo Dias para o Yazal Guedes vem aqui o Acaso a dar uma alternativa mas a esquerda não foi feliz a bola ficou-lhe presa nas costas o Arrivado escuta mais uma possibilidade de grande malidade porque foi um lance também muito e vai haver pontapé de canto não falta aqui considerado entretanto a Guedes na frente de ataque que vai dar a ação disciplinar para o avançado realmente a todo momento vamos retomar aquele lance do avançado este é o último momento e portanto Guedes simulou este é o momento inicial acaba por se recompor bem o Valencia momentaneamente a reagir àquela deixa eu ver aqui a bola parece-me que bate-me no braço de Rubem Pinho a recompor-se bem a reagir bem àquela perda do Ricardo Dias ali no centro do tempo Marcelo a proteger a bola vai haver pontapé de baliza para o Guedes Edimar à procura de Guedes Ricardo Dias aqui liberado a equipa do Belenso está a conseguir espalhar-se de novo um pouco mais no terreno veremos se o do Ave tira daí o partido Kravinovic apoiado por Edimar à esquerda Yazalde vai pelo corredor central aposta em Yazalde combinação ainda com o Croata mas muito bem Geraldo anular esta tabela feita pelo Kravinovic e Yazalde muito bem a fazer a coletora aos seus centrais Abrelo para Carreiro agora não se a qualquer protesto do ponto de balança falta sobre o Akazu que entrou fortíssimo para a jogada firme com o Vic sim eram estas ações que eu falava há pouco que eram que eram importantes o Rio Ave conseguir e era importante teres um jogador como o Tarantino que domina banho estas ações de jogo em sexto Edimar sem ninguém a finalizar ninguém a atacar a bola último minuto do tempo regulamentar o Ambulenses tem aqui uma grande possibilidade de somar a primeira vitória fora de casa no campeonato a décima oitava jornada e é o décimo jogo fora do Portas fora do Vostel Guedes Sá Lua Brandão a ganhar para Filipe Ferreira tenta liberar a bola para Queiro Adé Sousa Tiago Queiro muito importante o Belenenses conseguir isto conseguir ter a bola obrigar o seu adversário a recompor-se defensivamente às vezes conseguir uma falta para parar o jogo mais quatro minutos para se jogarem no estádio dos Arcos Roderick proposta em Leone já há movimentações da frente por acaso está a entrar também no jogo na frente pressão forte do Rio Ave rapidamente Zé Paulo o grano não foi feliz agora o capitão para o Rio Ave Tiago Queiro André Sousa isso a poder não ganhar as vezes a bola nas transações também porque não tinha soluções na frente André Sousa Zé Paulo a trabalhar bem o Brasileiro vai encher o pé e atirar a baliza da aventura muito bem conseguida esta ação recuperação e depois rapidamente a sair de um adversário e a finalizar jogadores da formação do Cruzeiro e do Corinthians portanto terá alguma qualidade eliminar aqui Júlio Belasquez também a ação desenvolvida por André Sousa que pedia que o seu jogador desse alguma profundidade já estava preparado Tiago Queiro para poder solicitar essa profundidade através de um passo curto falhou o passo e pôs a sua equipe em primeiro prevalece ainda a eficácia do Abolenses tirou duas vezes bem quadrado com a baliza da Rui Vieira marcou dois golos na primeira parte num jogo em que o Rio Ave tem dado praticamente sempre à procura do prejuízo e por aí também a densidade e a robustez dos números ofensivos do Rio Ave sim é muito boa a incorporação através do Filipe Ferreira sabe para mim na minha opinião e o melhor jogador em campo executar muitíssimo bem aquilo que foi o plano estratégico da sua equipa e a importância de e o poder a funcionar bem através dos jogadores laterais através das ações dos alas e ele foi sempre um jogador empreendedor em termos ofensivos quando teve essa oportunidade depois em termos defensivos também a ajudar muito o Sobrano Kravinovic lá vai viajar para os pés de Ucran é terreno mais descongestionado quatro homens em zona da finalização do Rio Ave acaba por ser Iazald no momento em toque tem dificuldade o Guedes é um jogador que aparece bem também não é um jogador de oposição não é um jogador que estando posicionado consiga antecipar e ganhar em altura aos seus adversários o Iazald apresenta algumas dificuldades nestas situações de jogo é algo não tem um pinheiro sim falta-lhe e claramente falta-lhe essa referência que domina melhor estes estes aspectos de jogo de resto não tem a ponta de lança tem vários avançados mesmo Guedes com outros homens ao lado último minuto do tempo extra dado por Hugo Miguel Edimar foi um dos jogadores lúcidos do jogo do Grubato o Krab à procura de Krovinovic nas costas de André Geraldo o Krab vai ganhar Zé Paulo depois não sabe o que é e praticamente já não há tempo para o marcador não chega Roderick Fechou do jogo em Vila de Colômbia.